Meus irmãos, o título dessa mensagem é o fim está próximo. A palavra de Deus, ela diz que o tempo se aceleraria na proximidade do fim. E é fundamental hoje que possamos ter a nossa mente conectada à mente de Deus e à sua palavra de tal maneira que estejamos prontos para a volta de Jesus. O que eu vou apresentar para vocês nessa manhã, como comentamos, é muito impactante. Vai sacudir você, que talvez esteja adormecido, envolvido em meio aos seus problemas, às lutas diárias ou, quem sabe, até distraído pelo brilho desse mundo. E essa mensagem, ela vai lhe sacudir. Deus, ele é extremamente preciso em tudo que ele faz. Seja na criação, no cosmos, na nossa galáxia, na rotação da Terra em volta do Sol, da Lua em volta da Terra. O universo funciona como um relógio muito mais perfeito que um relógio suíço. E Deus também age dessa maneira em relação às profecias. Se nós analisarmos a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver que a matemática permeia o texto bíblico. Apocalipse, então, explode numa verdadeira e maravilhosa festa de números. Números, particularmente o número 7. Sete igrejas, sete selos, sete trombetas, as sete taças da ira de Deus. Tudo isso nos revela o quanto Deus é preciso e quer falar ao nosso coração através dos números. E é promessa de Deus que a história do pecado no nosso planeta não passaria dos seis mil anos. Assim como na criação, quando tudo foi criado em seis dias, e no sétimo, Deus descansou, nesse planeta acontecerá exatamente o mesmo. Não vamos entrar em detalhes, porque essa é apenas uma mensagem inicial para lhe despertar, mas o nosso planeta certamente passará seis dias, não os dias do homem, mas os seis dias de Deus, porque após findar os seis mil anos da história do pecado, descansará mais mil, que é o sétimo milênio. Cristo volta no início do sétimo milênio, que é o milênio do repouso, para desposar a sua igreja e levá-la com ele para o céu. E entre esse acontecimento e o dia de hoje, existem coisas importantes diante de nós para acontecer. E eu posso lhe relatar de maneira sucinta quais são esses acontecimentos, que é a cronologia bíblica do final da história da Terra. Vamos lá? Primeiro, uma crise financeira mundial que colocará o mundo de joelhos. Essa crise, eu já lhe antecipo como será, será um congelamento do sistema financeiro mundial. Não vamos entrar em detalhes para explicar, mas haverá um confisco mundial dos bancos frente à população. Mundial. E detalhe, o Brasil está no início dessa fila de congelamento. Após essa crise financeira mundial que colocará o mundo de joelhos, sairá o decreto dominical. Essa crise está em Apocalipse 6, versículo 6. A abertura do quarto selo é a chegada do anticristo. E entre o terceiro e o quarto selo, existe o decreto dominical. Os selos são capítulos, os últimos seis capítulos da história da Terra. Do primeiro ao sexto selo. Precisaríamos de um estudo completo para lhe explicar isso. Mas queremos falar de maneira sucinta. Ok? Após o decreto dominical, virão as sete trombetas. E para abrir a primeira trombeta, antes acontecerá um grande terremoto. Esse terremoto virá após o decreto. É o terremoto de Apocalipse 8, versículo 5. Possivelmente um terremoto acima de 10 graus na escala Richter. Esse terremoto abrirá as seis trombetas. E você pode ler as suas trombetas lá em Apocalipse, no capítulo 8. Ok? Depois virão as pragas, os três A's. Tudo isso precisa acontecer daqui para a volta de Cristo. E Apocalipse 8 revela que uma trombeta se seguirá a outra praticamente sem intervalo. Como eu disse, os acontecimentos finais serão extremamente rápidos. E eu vou postar para você um estudo aqui no grupo. Que eu gostaria que você fizesse esse estudo hoje. Não faça esse estudo amanhã, nem depois de amanhã, nem semana que vem. Aproveite o dia de hoje. Se você não está usando o dia de hoje para estudar a palavra de Deus. Para estar conectado com Deus. E aproveitar a sua presença especial nesse santo dia. Você já está desconectado dos propósitos dele. Então, pare o que você está fazendo agora, no período da tarde. Estude isso que eu vou lhe mandar. Ok? E brevemente retornaremos com esse assunto. Eu também quero lhe informar, conforme eu já tinha dito, que Deus nos deu um projeto especial, que é mais do que um projeto, é uma operação de guerra, guerra espiritual contra as hostes demoníacas, aonde iremos apoiar ministérios da verdade presente no Brasil e no mundo. Nessa reta final da Igreja na Terra. Eu vou lhe apresentar esse projeto. Primeiro eu vou apresentar para um grupo de líderes, e depois eu apresentarei para vocês. Ok? No mais, um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e estudem esse vídeo que eu vou enviar para vocês nesse momento. Deus os abençoe. Bye, bye. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho